Depois desse fim de semana tá rolando uma treta aí nos bastidores entre Fluminense e Juventude Graças a essa partida aqui de polo aquático, digo de futebol Parece polo aquático, você vê aqui que tem uma piscina no meio do campo do Juventude Mas dizem que isso aqui foi uma partida de futebol Falando sério agora, nesse último domingo, mais 11 horas da manhã Se enfrentaram Fluminense e Juventude lá no Alfredo Giacone Estádio do Juventude, choveu absurdamente e o gramado ficou impraticável Ficou dessa forma aqui A bola não rolava, pelo contrário, a bola quase que afundava nessas piscinas que se formaram no campo Os jogadores mal conseguiam correr, o jogo foi horroroso por conta disso E obviamente, com toda a razão, o Fluminense que acabou perdendo o jogo por 1x0 Reclamou muito das condições do gramado O Ganso falou na entrevista, o Fernando Diniz falou na entrevista O Fluminense soltou até uma nota oficial falando sobre isso, reclamando do estado do gramado E dizendo que a CBF deveria tomar uma posição Porque não dá pra se praticar esporte nessas condições E eu concordo muito com o Fluminense Quem não concorda é o Juventude Principalmente esse cara aqui, o Eduardo Batista, que é o técnico da equipe Na entrevista coletiva pós-jogo, obviamente, ele ficou sabendo do que o Fernando Diniz tinha falado também na entrevista dele Do que o Ganso tinha falado depois ali na entrevista de campo E ele disse que o Fluminense estava, era chorando Segundo o Eduardo Batista, o Juventude não programou a chuva Não foi o Juventude que inventou a chuva, colocou ali e molhou o gramado de sacanagem O Juventude também não estava preparado para jogar naquelas condições Eles treinaram a semana inteira num campo seco e foram surpreendidos com esse campo horroroso Da mesma forma que o Fluminense foi e, na visão do Eduardo Batista O que o Fluminense estava tentando fazer era arranjar uma desculpa e desmerecendo os méritos do Juventude Inclusive, ele lançou aquela famosa frase que o Juventude está reproduzindo Que é o choro do Fluminense é livre O choro é livre, pode chorar, o Juventude ganhou E eu acho até que o Juventude foi mal nessa Porque ele, como dono da casa, o mínimo que ele poderia ter feito era pedir desculpa Ah, Cadu, mas não tem culpa de que choveu bastante Cara, chove bastante em todo o Brasil durante o ano todo E já existem tecnologias suficientes para você não ter coisas como essa daqui no estádio Os estádios hoje, eles têm sistemas de drenagem super, super modernos Que não resolvem o problema Mas deixam, pelo menos, não chegar nesse ponto aqui Dificilmente você vai ver isso aqui no Morumbi, na Arena do Corinthians, na Arena do Palmeiras Na Casa do Atlético Paranaense, no Estádio Newton Santos, no Maracanã Enfim, você não vai ver isso aqui nos grandes estádios do país Porque existe um sistema de drenagem que não resolve, mas alivia bastante E é a obrigação de um clube de Série A hoje ter as mínimas condições de apresentar um palco decente Para que os jogadores joguem futebol Para você ter noção da precariedade que está hoje no Estádio do Juventude A solução que eles tentaram dar para tirar essa água do gramado foi todo mundo ali com rodo Sabe esse rodo que você tem na sua casa? Então, basicamente pagaram os três quadros funcionários para tirar Essa água daqui, obviamente, não funcionou Isso é um absurdo Isso é um absurdo